Hoje nós vamos simplesmente usar a Dragon pra derrotar todos os bosses do Blocks Fruits. Só que isso não vai ser uma tarefa tão fácil, porque a cada boss que a gente derrotar, a gente vai evoluir. Então já deixa o like no vídeo e vem me acompanhar pra gente ver se a Leopard é páreo pra todos os bosses existentes no Blocks Fruits. E como vocês devem imaginar, eu só chegar aqui como um belo e lindo pimpão, com o meu level máximo, e pegar, comer aqui a Dragon, que eu tenho comprado ela com Robux, né, com coisinhas, e a gente só simplesmente aqui se transformar e chegar aqui no gorilão, mano, eu só ia dar um tapa nele e ele ia de Vascão da Gama, tá ligado? Mas, obviamente, pra ele ter a chance dele, né, a gente vai fazer o seguinte, toda vez que a gente derrotar, a gente vai poder usar 100 de status, ou seja, eu vou poder usar aí um pouquinho, né? Então eu vou fazer o quê? 33 no soco, 33 na defesa, 33 na fruta, e eu vou colocar um a mais aqui na fruta, então a gente já conseguiu utilizar os nossos 100 de status aí. Então agora eu preciso partir pro próximo local, onde tá o nosso próximo boss, que a gente vai evoluir mais 100 levels. E ó, já tô indo no passinho do tigrão, hein? Ó, e agora a gente já vai vir aqui derrotar o Yetzão, né, mano? Já vou descer a porrada nele, porque parece que os bosses não revidam muito quando a gente der essas porradas neles, ó. Vamos ver. Mano, ele parece que não tá revidando nada, né? Eu vou usar o revólver aqui, então eu tenho que usar umas habilidadezinhas. Nossa, chute. Já mandei ele pros quiabos, mano. Cadê? Vorta aqui! Cadê ele? Ataque pós-imagem. Nossa, esse aqui é brabo, hein? E por último a gente tem a sinalização que, né, só pra dar uma graça. Cara, ele não vai soltar um ataque? Eu já vou ficar aqui rebentando na porrada, ó. É, é só eu ficar fazendo isso aqui, ó. Não! Nossa, mano, eu quase ramelei na missão, mas Yetz, hoje não vai ter pra tu não, hein? Então, ó, já que a gente derrotou ele, mais 33 de status em cada um, só que dessa vez, diferente, eu vou colocar na defesa. E o próximo da lista já tá aqui, já, né? E vamos ver se tu é tudo isso mesmo. Ó, toma. Já... Mano, se eu ficar só, tipo, dando um soco aqui, será que eu consigo derrotar ele? Acho que meio perigoso, hein? Não vou ficar arriscando, não. Porque, além de tudo, se a gente morrer, o vídeo acaba, mano. Então, assim, eu não posso morrer em nenhum momento. Cadê? Ó o meninão aqui, o cintilante. Nossa. Ah, ele já voltou pra cá. Chute especial e pronto. Mais um derrotado. E, ó, vocês estão aprendendo a matemática. A gente já coloca um aqui, que é? E 33 de 33 em cada um. E agora todos os status estão iguais. Então, ó, agora a gente vai dar uma brincada. Cheguei aqui na ilha da prisão. E na prisão tem três bosses, né? Então, ó, já vou xambrar esse daqui na porrada. E, cara, esse daqui já tá tankando bem mais, mano. Tipo, não tá tão fácil derrotar ele, não. Mas acho que se eu sair clicando aqui igual um maluco, não vai dar muito certo, não. Ó, toma. Não, na verdade tá dando super certo, sim, ó. O bom é que se eu erro o ataque, ele dá esse rugidão, mano. E o rugidão faz com que, tipo assim, ele não me ataque. Porque, tipo, é um ataque que já é uma distância. Bom que eu não gasto nada de energia. Ó, vou dar um chupão nele aqui. Nossa, cadê ele? Nossa, deve ser insuportável, mano. Ó, me chama. Pro, não derrotei? Tá, agora você vai pro ralo. E, bom, como eu sou uma pessoa esperta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar tudo agora em fruta. Pra ver se a gente consegue derrotar mais rápido. Porque, como eu disse, o próximo, ele já tá aqui, ó. Então, eu não quero perder tempo. Ó, enquanto tá usando um ataque, já usa outro, ó. Vamos. Só usar os ataques doidos. Cara, se eu, tipo assim, eu posso simplesmente só ficar dando cooldown nos ataques dele, que toda hora eu vou ter ataque, mano. As habilidades voltam muito rápido. Nossa, eu tomei muito dano da água ali. Eu tomo um chute aqui. É espiral. Nossa, eu não sei porque eu tava achando que era especial. Toma. Meio do ar. E, ó. Já voltou. As habilidades dele voltam muito rápido. Você tá doido. Já subiu. Já foi pro ralo. Agora eu vou ser aqui. Beleza. E pronto. Derrotadinho. E, ó. Eu vou ser mais ligeiro ainda, mano. Eu não vou colocar em soco, não. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar em defesa. Esse 100. E, daí, depois eu vou colocar em fruta de novo. Porque eu tô doido. E, agora, a gente vai derrotar o Mano Doflas aqui. Esse aqui já é um pouquinho mais ensabuado. Mas, eu acho que não vai ter tanto problema de a gente derrotar ele. Acho que a gente vai conseguir derrotar aí super tranquilo. Tá. Ele tentou usar o ataque em mim. Nossa, eu mandei ele lá pra fora, cara. Nem sabia que dava pra fazer isso. Já toma aqui. Ih, rapaz. Tá, vamos ir de socão dele. O socão, tipo assim, eles dão dano. Mas, não é tanto dano. E, ele tem esse cooldownzinho, que eu tenho medo de, nesse meio tempo, ó. Ele fazer isso aqui, igual ele acabou de fazer, ó. De que é me atacar. Nossa, eu quis usar o ataque rápido. Então, eu acabei me lascando. Mas, ó. Doflinha. Ai! Não vai ter pra tu, não, hein. Agora, é só soco no... No abdômen. Revolver e pronto. E, bom, ó. Meus instintos estão falando que tem uma fruta por aqui, hein. Só preciso encontrar onde que é. Ah, é uma revive. Será que a gente pode guardar ela? Porque comer eu não vou. Não, é. Já... F revive. Tome. Tchau! Bom, agora a gente já tá chegando num lugar aqui que é um pouquinho mais quente. E o boss da vez aqui... Nossa senhora. É muito escuro aqui. Eu não consigo enxergar. Ah, aqui, ó. Ó ele ali. Então, já vamos fazer a transformação. E eu gastei toda a minha energia só pra poder chegar aqui, mano. Aí é treta, hein. E, ó. Eu já fiz o seguinte. Eu upei mais a minha fruta, né. Em vez de ter upado a minha estamina. Porque, tipo, eu quero dar dano. Eu gosto de dar dano. E, ó. Aqui, esse boss aqui, ele tem 350 de level. Ou seja, a gente tá mais ou menos, tipo, no boss da metade do rolê aqui. Faltam só mais alguns, se eu não me engano, né. Faltam uns três aí. Nossa, ele já foi pra lá. Eu acho, né. E eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu cair ali na... Naquele fogo ali do meio. Se eu... Aí eu tô lascado. Eu vou tomar muito dano. Ele pode ficar ali porque ele é meio esquentadinho, sabe. Nossa, mas eu não consigo... Eu não consigo tirar ele da... Nossa. Nossa, eu quase tomo. Tá vendo? Cara, os boss não tem nem chance, mano. A leopardo... Ela é muito forte. Toma. Nossa, não pegou nenhum. Só pegou o último chutão. E foi. Beleza. Depois de sair do fogo, direto pra cá, né. Então, já vamos transformar. Tamo na aguinha aqui. E esse aqui já é um cabrinha mais... Pilantrinha, né, mano. Esse aqui é um cara que eu não gosto muito de enfrentar, não. Porque ele tem duas vidas. E todo mundo sabe que meu ponto fraco é bosta que tem duas vidas. Mas, pô, ele parece que tá tomando mó dano. Então, tá tudo bem. E outra coisa... Ai, e outra coisa que eu já tenho pra dizer pra vocês. Que isso é importante, sim, tá. Isso precisa ser dito. Isso precisa... Ó, toma. Eu, dessa vez, upei um pouquinho de estamina, tá. Então, todo mundo sabe que é por isso que eu não gosto dele. Ó como ele transforma, mano. Ô, bicho... Nossa, e eu tenho que tomar cuidado. Porque, tipo assim... Se eu ficar moscando muito, eu vou tomar dano. E é importante mesmo eu upar logo a minha vida. Porque, cara, se eu tomo qualquer ataque dele, aqui já pode ser fatal, tá. Ele pode parecer que é inofensível, né. Porque, tipo, eu tô com uma fruta bem forte que me ajuda e tal. Mas, se eu vacilar aqui, ele vai me mandar pro Vasco, mano. Toma, já meti o chutão nele. E agora é só finalizar com esse último ataque. E ganhamos até um tridente. E, olha, eu já vou upar logo esse 100 de defesa aqui. Vou ficar pianinho, porque... O seguinte... Do fundo do mar pra cima dos céus. Então, já vem pra cá, ô, Iceberg. Que eu vou quebrar o ser no meio, rapaz. Bom, depois dele só tem mais dois bosses. E daí eu acho que a gente pode partir pro segundo mundo. E, olha, ele já voltou pra cá. Eu tenho que tomar cuidado, porque... Mano, eu jogo muito longe. Então, né, já tá ligado. E, ó... Esse daqui eu acho que é mais... Nossa, não. Ele deu 300 de dano aí com a bazucada dele. Tipo, o negócio da Leopard, ela é, tipo... É uma fruta rápida, mas... É... Ela, basicamente... Ai! Ela não dá muito dano, assim, específico, tipo, da fruta dela. Ela dá um daninho razoável, né? Tipo, eu tenho que usar todas as habilidades pro dano acabar machucando. Aqui. Aí, aqui. E agora o chute. Ah, aqui não tem tempo ruim, não, meu garoto. Mas o que é mais forte mesmo é, tipo, você chegar e fica, ó... E fica, tipo, aqui, ó... Mano, só esse rugidão já dá... Ah, eu tenho que lembrar também, né, que eu tô level baixo. Então, assim, né? Tô esperando muita coisa. Então, já vou até aproveitar aqui no meio do caminho. Já que eu não vou mais precisar de tanto de energia. Eu vou upar mais um pouquinho em blocos frutas. Porque agora esse daqui já é um pouco complicado. E a gente tá falando nada mais, nada menos, do que o Enel, né, mano? O penúltimo boss aqui do rolê. E, ó... Eu tenho que chegar chambrando lá. Já toma. Errou. Já toma. Aqui. E agora eu vou chegar nele no soco. Ele já usou a habilidade em mim. Deixa eu ver. Eu já tirei bastante da vida dele. Quase na metade. Vamos lá. Tá, o dano não pegou em mim. Chutovski. Vai voltar pro meio? Não, não voltou, não. Eu acho que agora, depois que eu usar essa habilidade... Vai voltar. Não, não voltou! Chute espiral! Agora ataque pós-imagem. Toma. Tá aí, agora eu chamo ele na porrada. Usa as habilidades... Tipo, eu não preciso chegar tão perto pro negócio pegar, né? Toma. Já chutei ele pra longe. Agora é só estourar a pistola. Ai, não deu dano. Não! Já vai! E pronto! Uou! Conseguimos até o... Ai! O pole! E agora a gente já vai aqui, ó... No Frank! E, ó... Já vou meter ele da Bikudovski nele. Porque, tipo, a gente tem que ser assim. Vai chegar com carinho? Não vai, não vai. Já vamos chegar já mandando o Frank... O Frank é... Nossa, tomei muito dano. Tá, vou dar umas porradas nele. Vamos ativar o hack da observação. Tá. E o negócio é descer a porrada, mano. Nossa, eu desviei de tudo. Só pelo fato de querer chegar perto dele pra sentar a porrada nele. Toma. Nossa, peitou na minha cara, mano. Que sem educação. Vamos lá. Tá. Já chambra na espiral. Nossa, eu tomei muito dano. Deixa eu usar esse ataque aqui. E vamos correr. A gente tem aqui agora o poder do... Beleza. Chute. Desvia. Desviei na hora. Tá. Agora manda ele pra longe. Pós imagem. Beleza, beleza, beleza. Eu não posso ficar brincando, não. Senão eu vou ficar perdendo, tipo, muito... Muito a linha, né, mano? Tá. O Frankzinho tá tancante, hein, mano? Então tá, ele já vem da água. Já chama aqui. Meu Deus do céu. Que rolê, cara. Ô, Frank. Você podia... Nossa, não. Calma. Uia. Achei que eu ia tomar dano da água. Tá, tá. Tá safe. Quem foi pra água fui eu. Ele não. E eu vou tentar tomar cuidado e só usar as habilidades. Vou tentar ficar mais de longe. Mano, é perigoso. Se a gente descuidar, a gente vai de baixo. Já toma. Beleza. Jogamos ele pra longe. Nossa, ainda pegou o ataque. God, God, God. Pós imagem. Show. Já agora um revolverzinho. E eu acho que no chute a gente vai finalizar. Jogamos ele pra água. Joga o chute pra lá. Não. Espera. Beleza, pegou. E agora é só um socão. Pou, 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 pou. Derrotado. Partiu o segundo mundo. Bom, agora no segundo mundo as coisas começam a complicar um pouquinho mais. Mas a gente já vai chegar logo aqui no Dialand. Que ele é o primeiro boss que você encontra quando você chega no segundo mundo. Ele não é um boss tão forte. Tipo, não tão elaborado, né? Mas eu, sinceramente, eu não sei por que ele tem esse nome, tá? Porque, tipo assim, pra mim, Diamond é o cara que usa fruta Diamond. Eu não sei se ele usa e, tipo, ele acaba usando essa... Ele não tem fruta aqui. Não sei. Mas é que ele não tem fruta. Ele só tem espada, tá, rapaziada? Então, daqueles piques. Ai, eu me transformei sem querer. Puts, grila. Cadê ele? Aí, tá ali, ó. Joga ali. Vou transformar de novo. Vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado. Porque vocês viram que a gente passou perto de falecer várias vezes, mano. E eu não quero deixar isso acontecer. Ok. Chute. Nossa, se eu tivesse full masteria, né, mano? Se eu tivesse full damage, aí a história seria diferente. Às vezes nem compensa eu ficar, tipo, segurando o resolve. Compensa eu fazer igual eu tô... Ai, tô jogando. Compensa eu fazer igual eu tô fazendo ali agora. Só joga esse daqui mesmo. Tipo, eu não fico perdendo tempo jogando o outro, tá ligado? Tá, então já vamos chegar ali. Beleza, pelo menos deu dano final. Tá, eu errei o ataque. Dá um rugido. A gente já joga de novo o chute espiral. E, ó. E a fábrica vai ser invadida. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço a... A... A factory, mano. Que eu até esqueci que ali... Nossa, eu... Minha... Como é que eu posso explicar? Minha energia tá indo pros cucuia. E, olha, eu acho que nem adianta eu tentar enfrentar a... A factory, porque, tipo, eu não vou tá... Eu não tô com... Eu não... Ai... Eu não tô upado o suficiente, tá ligado? Eu tô upado daqueles piques, né, mano? Então eu não vou tá forte. Nossa, ele me acertou, cara. Tá, aqui a gente tem que tomar cuidado. Agora é o momento da gente recuperar... Cara, os bosses que era pra ser fácil... Tá se tornando difícil, mano. Ô porcarieira, viu? Beleza, subiu. Desceu. Toma já dano. Joguei o jagunço lá pra fora. Já bicudo esse daqui também. Subiu. Tá, eu acho que agora é só eu jogar isso aqui, ó. Eita, eu errei. Nossa, eu errei de novo. Ainda pegou. Ai, eu tô errou. Então toma soco. Toma soco! Tá, pelo menos agora eu posso usar mais 100 dos meus levels aí, né, mano? Vou utilizar em defesa, porque você tá doido, mano. Tá doido. Uai, moço. Não é que eu fiz tudo isso só pra pegar uma espinha? Ah, tudo bem, né? Acontece. Agora chega... Veni em mim de ar em mão. Eu já upei um pouco de vida, tá, rapaziada? Porque eu tô com medo, tá? Eu tenho medo. Eu medo de usar o mesmo. E eu tô sentindo que logo eu tô... Tá começando a faltar um pouco de energia, né, mano? Então acho que talvez a próxima escolha aqui com o Jeremy vai ser um pouco de energia, mano. Porque se eu quiser começar a me ajudar aqui no rolê, eu acho... Nossa, não pegou. Eu vou ter... Hum, lascou. Eu vou ter que começar a pegar um pouco mais de energia. Porque, tipo assim, já não tá mais valendo muito a pena eu ficar grudando no cara igual eu tô fazendo aqui. Tipo, vale a pena... Ah, eu já tinha clicado no X. Vale a pena eu chegar e, tipo... É... Usar umas habilidades e tentar, tipo assim, nesse tempo que ele tá aqui, ó. Tentar dar uns ataques como esse, ó. Aí vale a pena. Tá. Beleza. Mas de resto eu não consigo. Se eu ficar grudando nos caras eu vou morrer tudo aqui. Eles dão muito dano. Tranquilou, tranquilou. Já mais um que já foi larapiado. Achei que eu tinha usado o revólver, mas eu usei outra habilidade. Tá, beleza. Explodimos o menino. Nossa, não pegou isso aqui. Cara, se tivesse um jeito, sei lá, da gente usar isso aqui e não tomar... Ai! Toma. Ai! Nossa! Se eu tomar aquele ataque eu morro. Se eu tomar aquele ataque ali eu faleço. Tá, beleza. Cara, eu poderia colocar mais dano na fruta? Poderia, mas... Pô, eu tô sentindo que eu vou morrer. Ó, olha a minha energia. Vindo pros bacos, véi. Tá, e agora o chute. Nossa, como é... Nossa, calma, calma. Nossa, eu quase me matei, véi. Quase me matei. Então, já naqueles piques. Já coloquei aqui um pouquinho de status aqui, tudo, pra poder dar uma igualadinha. E agora vem um desse... O Fajita, mano. Que, olha, eu não gosto muito de enfrentar ele não. Mais fazer o que, né, mano? Ai, eu não tô transformado. Já vamos dar um soco nele aqui. Olha, ele usou esse ataquezão dele. Nossa, esse ataque é muito chato, mano. Cadê ele? Ah, ele veio pra cá. Oxi. 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 Ih, rapaz. Lagou aí, lagou aqui. Acontece, acontece. Tá, ele usou os meteoros. Vou jogar um chute nele lá. Eu acho que quando ele jogar um meteoros, o negócio não é eu ficar tentando peitar ele não, assim correr. É, não deu muito certo, não. Nossa senhora. Ele mesmo tá se matando, cara. Poderia dar dano o ataque nele, né, véi? Nossa senhora. Nossa senhora. Já toda hora ele joga o meteoro, mano. Meteoro dele é infinito. É meteoro da paixão. Beleza. Tá. Desvia. Tá, safe, safe. Eu acho que tá de boa, mano. Eu sinceramente achei que... Opa, só corre. Achei que talvez estaria pior em enfrentar esse carinha aqui. Nossa, vai toda hora, mano. Ele não para de jogar meteoro, véi. Pô, dá um time aí, mano. Dá um timezinho aí, por favor. Putz, mano, tô lascado. Olha isso. Ô, ele não dá um tempo. Se você grudar nele, ele começa a jogar meteoro e não para. Vai, toma. Ó, já vou correr. Vamos dar um chute nele. Beleza, o chute pegou, jogou para cima. Dá dedo revólver, joga para lá. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Ai, ai. 200 de vida. Meu Deus. Tá, já chutei. Tá tranquilo. Tá safe. Tá de boa. Dei dano nele. Explodiu o menino. Eu não posso chegar perto, porque eu sei que se eu chegar perto, eu vou acabar morrendo. E agora a intenção é não, é que isso não aconteça. Já joguei explosão. Tá safe, tá safe, tá safe. Chute. Foi para cima. Tá tranquilo, menino. Jogamos um pistolão lá para ele. Tá meca. Nossa, eu joguei muito longe. Agora é só correr os meteoro. Tá. Chutei de novo. Mano, agora eu vou... Agora eu vou... Ah, já veio outro meteoro, cara. Dá um tempo aí. Dá um tempo, tá? Tá safe, tá safe, tá safe. Eu acho que agora a gente consegue... Mano, eu não vou... Dar uma relaxada. Porque... Ai. Se eu der essa relaxada, vai ser o suficiente para ele me matar. Toma! Derrotado, mano. Ai, nem acredito. Tá, agora é o nosso querido almirante fumaça aí, né, mano? Então, ó... Já vou chegar nele aqui. Ele não é... Ele não é muito difícil da gente derrotar. Mas, cara... Tipo, no começo estava mais fácil, né? Eu acho que devido a pouca quantidade de vida que os boss tinham. Mas, cara, agora eu estou sentindo muito mais dificuldade, velho. Você está doido? Agora o negócio está começando a dificultar o roleio. Eu não estou gostando disso, mano. Não estou gostando. Eu peguei até um pouco mais de vida. Eu não sei se, tipo, tem como a gente estar um pouquinho mais de dano, né? Ai, eu acho que eu estou com ele para o lado de fora, ó. Ó. Ih, eu buguei ele. Ah, não. Ele voltou para dentro. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Porque senão, mano, é capaz dele... Me aloprar aí. Tá, tá certo. Nossa, eu ainda peguei o chute. God, God, God. Tá, vamos dar um soco nele aqui. Ih, rapaz. Parece que o Smoke perdeu a força dele. Estava até agora indo bem. Aí, do nada, o bichão, ó. Só frauma diagonal. Tomou. Só mais um. Só mais um ataque. Ai, rapaz, eu errei. Tá, a gente termina no soquinho. Agora, esse aqui é o Chicote Stralen. Esse aqui vai ser o meu maior desafio do segundo mundo, né, mano? Se eu conseguir derrotar ele... Na verdade, ele e o Tid são bem fortes, né? Eu não sei agora exatamente qual seria mais forte, mas... Nossa Senhora, mano. Com certeza é ele, velho. Esquece. Um ataque dele, eu já quase fui de Vasco. Meu Deus. Mano, eu não vou... 1.500, eu tomo, tipo, toda a vida dele. Eu vou ter que ficar de longe, mano. Olha, tipo, ele quase... 1.500 é quase toda a minha vida. Se eu tomar dois em seguida, é Vasco. Tá, ele errou ali, ó. Então, quando ele erra... A gente dá um combinho, né? É isso? Opa, errou. Tá, ele vai se transformar aqui agora. Deixa eu só usar o revólver. Ok, ele errou aqui. Tá, ele se transformou. Ah, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, hein? Beleza. Chute espiral. Tá, se eu manter essa distância aqui e manter o que eu tô fazendo, eu não vou ter grandes problemas. O problema é que agora ele tá com ela despertada. Ele acabou de despertar a Spider, né? Que é a Spoon. E isso aqui, se eu tomar um ataque disso aqui, pode ser perigoso. Então, o negócio é manter a distância, entendeu? E saber utilizar esse fator ao nosso favor. Ó, olha isso, mano. Olha o ataque dele. Nossa, me lasquei, cara. Tá vendo? Tá vendo? É um... Mano... Ah, não, 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 não. Nossa. Mano, ainda bem que ele pegou no limite, tá? Porque ali era Vasco. Nossa, pera que eu joguei ele pra perto de mim. Boa, boa. Ali era Vasco. Ali era Vasco. Eu não vou brincar. Eu só vou chegar perto dele se ele tiver com a vida cheia. Tá? Já mandei ele pra longe. Beleza. Chute. Fui precoce. Foi rápido demais. Tá, ele vai jogar o ataque em mim. Eu já aproveito e faço aqui, ó. Nossa, desviei na hora H, hein, molecote? Tá. Dá pra gente combar no soco. Derrotado. Uh, moleque! Agora só falta dois. Power Rangers. Morfar. Pronto. Agora a gente tem que enfrentar o Almirante aqui. E eu já peguei e já coloquei um pouquinho de vida, mano. Porque morrer... Eu não quero que isso aconteça comigo, não. Ó, já vamos chambrar no soquinho aqui. O máximo que a gente pode ficar perto desses caras agora é um combo, mano. Olha lá. Opa, desviei. Opa, desviei. Desviei ou foi o Haki? Tá... Ah, tá. Aqui eu tomei o ataque. Sim, acertou ele. Manda ali pra arriba. Ai, não pegou. Tá. Então a gente gruda no soco. Beleza, aqui é fuga. Manda ali pra ele. Explodiu. Chute. Safe do beiço. Aí a gente usa esse ataque. Nossa, ele atravessou a parede, mano. Calma, calma. O almirante, ele não é... Não é tão inteligente assim. Bom, pelo menos esse aqui, né? Nossa, calma, calma. Que agora eu não posso mais brincar, não, velho. Tá, beleza. Pegou o chute. Deixa eu ver pra onde ele foi. Lá, tranquilo. Vamos jogar ele pra mais longe. O problema é que aqui não tem muito pra onde a gente correr, velho. Aqui, tipo, é um local muito estreito. Então, tipo, acaba que a gente não tem pra onde correr. E, nossa, mano. Ai, 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 ai. Dá TP, dá TP. Ai, ai, chute. Manda ele pra longe. Tá. Fica no chão. Tá, beleza. Chute. Será que eu consigo mandar ele lá pra fora? Beleza, beleza. Ele voltou pra dentro. Porcaria. Tá, não pegou em mim. Tá safe. Vamos usar esse ataque aqui, porque daí aumenta a minha velocidade. Nossa, eu fico... Nossa senhora. Manda pra longe. Tá, deixa eu tomar um pouco de coito. Ai, ele me usou o ataque. Não, 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 não. Dá TP, dá TP. Boa. Eu já dou ele lá pra longe. Não, não. Pra longe. Pra longe. Mano, ele vai usar um ataque aqui. Tá, não pegou. Meu chute pegou. Tranquilo. Revolver já manda ele... Nossa, ele tá com pouquíssima vida, mano. É o meu momento. É o meu momento. É o meu momento. Joga ele pra lá. Beleza. Explodiu. Não, não, não. Não derrotei. Mano, vai ser agora. Vai ser agora. E beleza, moleque. Só falta um. Caramba. Rapaziada. Rapaziada, eu acho que eu vou ter que mudar o desafio. Eu tava pensando. Aqui, ele tá 1475. Se eu for fazer as contas aqui, que eu fui meio anta, né? Tá como se eu tivesse, tipo, level 500 e pouco, mano. Mano, eu tô fazendo milagre aqui, cara. Então, eu vou upar 1475, né? Então, eu vou upar 1475, né? Pra cada um. Então, eu vou deixar do level do boss, né? Porque senão, não vai dar, não. Aqui, eu tenho mil... Mil... Tá. Eu preciso... 1700, né? É isso. É isso. 1700. Então, pra poder ficar mais ou menos igual ali, eu tenho que juntar... É... 4.500... 4.400, mais ou menos, né? Não vou também ser igual. Então, eu acho que é isso, né? Então, eu preciso colocar aqui 800... 1.800. 1.900. 1.000. Eu vou deixar todos com 1.000. Que daí já fica com o total aqui, ó. Já mais certo, ó. 1.200. 1.000. 1.000. 3.200. Então, ali, pra gente poder... É... Falta só mais um pouquinho, né? Então, eu vou colocar 400 e fruta, né? Vou colocar 200 e vida. E... Eu vou colocar 200 aqui e 200 aqui. Que é mais ou menos isso daqui. Porque, tipo, eu não vou colocar o resto em... 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 Em soco. Então, eu vou colocar esses 75 que sobra de cada um lá. Então, perfeito. Agora sim, mano. Agora sim. Nossa, eu tava sofrendo muito, rapaziada. E agora, eu acho que, tipo, a minha vida vai ficar um pouco mais fácil. Então, já vamos lá. Já vamos chambrar ele aqui. Porque eu não quero... Que ele tenha trela. Então, ó. Nossa, eu não vou parar de clicar, mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vai. Vai. Eu não vou truque dar dele, não. Eu não quero dar tempo pra ele spawnar a bicha dele, não. E eu acho que aqui no cantinho, ó. Ele não... Ele não toma knockback. É nóis. Nossa, ele não acertou o ataque. Nossa, agora é outra vida. Nossa, antes tava, tipo, mó impossível, mano. Tipo, eu tomava um pouquinho de dano já... Nossa. E, ó. Eu derrotei os doflamengo, assim. Eu derrotei... Mano, mano. Não, não, não. Eu ia chegar no... Mano, eu ia chegar no terceiro mundo e é impossível, rapaziada. E, ó. Eu não tô dando espaço pra ele respirar, não. É só clicão em cima de clicão. Não vou dar tempo pra você, não. Ô, Tidão. Beleza? Nossa, eu mandei ele longe. Tirei ele do canto que tava lá. Ah, moleque! Derrotamos... Agora eu posso partir pro terceiro mundo. Vá, para! Bom, haki no terceiro mundo. Já vamos começar a upar aqui. A gente tem que upar 225 leves. Eu vou upar aqui pra deixar meio que igual ali. E já vamos pegar e transformar. E deixa eu ver. Ativei o haki. E já vou chambrar aqui, ó. No soco, mano. No soco. Eu quero ver se o Stone ele... É o Stone? É. Se o Stone ele aguenta no soco, mano. Cara, o legal da Leopard é isso. Então, tipo assim, obviamente que eu vou utilizar dessa artimanha. Que é a melhor artimanha que a gente poderia utilizar. Então, toma. Tá, rapaz. Ele foi lá pra longe. Vai. E eu não vou parar de clicar, rapaziada. Porque, tipo assim, independente... O grito é o que vale. Tá, já joga um chute. Toma. Seu olho... Eu ruivo muito, mano. Tá. Vem cá, vem, Stone. Chora não, bebê. Tá, deixa eu parar um pouco. E ficar um pouco mais devagar. Tá, se eu não ficar devagarzão assim... Eu vou ficar jogando ele muito pra longe. Pera, parou. Beleza. Vamos usar umas habilidades? Nossa, agora é tipo com o level igual aqui, mano. É outra história. Outros 500. Já vamos jogar ele. Ele subiu. Desceu. Nossa, cara. Não morre. Vem cá, Stone Pedra. Engraçado que tá o nome dele desde em português, né? Pronto, aqui já foi. Aqui já foi. Tá, e agora chega mais. Chega junto, Hancockzera. E, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou grudar ela pra cá, pra dentro. E eu vou grudar ela num cantinho. E tô nem aí se ela me atacar. Vamos lá. Grudar ela no cantinho. E, ó, é só tapão pra cima. Mano, ó, bosque a gente consegue colocar ele numa parede assim. É muito bom, porque daí, mano, ele não foge. Nossa, eu fico pensando, tipo... Eu acho que isso aqui com o Beautiful não dá pra fazer, mano. Tipo, com o Beautiful, isso aqui é um tipo de coisa que não dá pra fazer. Eu tenho certeza disso. É eu ficar perto dele e ele usar uma habilidade de mim, eu morri. Não sei, eu vou tentar grudar nele e ver o que que acontece. Tipo, o negócio de grudar, eu só não posso errar. Já vamos chutar. Eu não vou parar de bater, não. Tá, chutou. Nossa, toma. Quero que você chore de dor. E toma! E, ó, o próximo já tá aqui na minha frente, mano. Então já vamos. Já vou começar no cliquezão maluco. E eu não vou dar nem tempo pra respirar. Toma. É só socão. Nossa, esse cantinho aqui é God, hein. Eu não consegui deixar no cantinho. Toma, rugidão. Já vi que o negócio ia ficar grudado, mano. Já chega junto. Daquele jeitão. As brigas multi... Ai! Tá, beleza, beleza, beleza. Safe. Chega mais, meu queridão. Porque aqui não tem tempo ruim, não. Vai. Tá, vamos usar a habilidade. Gritão. Cara, é muito bom eu ficar, tipo, batendo sem parar. Porque, tipo assim, toda hora eu tô dando rugidão. E daí eu posso usar as habilidades no meio do rugidão, tá ligado? Então, tipo assim, eu toda hora tô rugindo e usando a habilidade. Eu acho que esse é o esquema. Tipo, é spamar mesmo. Olha o que tá dando certo! É, nosso querido amigo elefante. Chegou o seu momento, ó. Já vou chegando rugidão nele. Eu aumentei o dano do dano da Leopard, né? Pra ver se a gente consegue, tipo, derrotar mais de boa. E vamos lá, mano. O elefante, ele é mais brutão, né, mano? Ele é mais briguento, assim. Eu acho que ele não vai tomar tanto que o knockback, não. Então, ó. Já tô chamando ele aqui pro combate. Tá, desviei ali. Já vou meter ele do Biskudovski. Dano no meio do ar. Isso é fundamental. E, ó. A gente tá indo super de boa. Mano, a Leopard, ela é muito apelona, né? Nesse quesito de, tipo assim, tu gruda no cara ali e sai descendo porrada. Tipo, isso que eu não tô com a vida cheia, né? Com o resto dos status que tinha, né? Eu acabei colocando tudo na fruta. A nossa fruta, ela ainda não tá completa. Deixa eu tomar mais um pouquinho de cuidado aqui. A fruta, ela não tá completa. Então, assim, ainda falta um pouquinho. Eu acho que ela tá com 1.200 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. É... Tá faltando um pouquinho. Tipo, não tá completaço de tudo. Mas eu acho que logo, logo... Ó, toma. Logo, logo, eu vou tá... Eu vou tá... Acho que eu vou tá... Depois de derrotar o elefante, indo pro Beautiful, acho que talvez eu vou gastar tudo na fruta, mano. Acho. Não sei, porque... O Beautiful é ensaboado, mano. E tipo, não sei se 8 mil de vida vai ser o suficiente, sacou? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. E, ó, vou começar a tomar mais cuidado, porque falta tanto pouco pra gente eliminar ele, que eu não quero correr o risco de morrer, mano. Já teve várias vezes que a gente quase faleceu, e agora não vai ser uma delas. Então, ó, já derrotei ele. Então, eu já vou partir aqui direto pro Beautiful. Só que eu vou ter que fazer uma pausinha, porque, mano, olha a situação da minha vida. Mas, ó, falta só o Beautiful. Deixa eu ver aqui. Ele é quanto? Ele é 1950. Então, nossa, é 75 de level pra cada um. Ou seja, vamos ver se dá pra colocar tudo, ó. 75, 75, 24, vai sobrar 26. 26, daí eu coloco na vida. Nossa, ainda tem... Nossa, vai ser difícil derrotar o Beautiful. Vai ser osso. Ô, meu Deus do céu. Não tem coisa pior, mano. Enfrentar o Beautiful. E, ó, João, por que ele tá pulado ali, mano? Enquanto eu tava, tipo, comecei a tentar enfrentar ele, mano, simplesmente começou a cair um pé d'água aqui. E se você um dia for adulto, você vai entender o que eu tô falando, mano. Eu fui correndo tirar as roupas do varal. Então, é assim que funciona. E vamos tentar grudar no Beautiful aqui. E, cara, o engraçado é que da outra vez eu tentei grudar no Beautiful igual eu tô grudando aqui agora e não deu muito certo não, tá? Eu comecei a apanhar muito e isso não foi legal. Então, agora, eu tô até conseguindo grudar nele, mano. Então, eu tô conseguindo bater um pouquinho mais. Só que, tipo assim, eu tenho que tomar cuidado porque o Beautiful, ele toma muito Kinoak Back. E nesse tempo que ele toma Kinoak Back, ele pode, tipo assim, conseguir soltar as habilidades dele. E o Beautiful, cara, ele dá muito dano. Então, tipo assim, se eu desse jeito grudado nele conseguir pelo menos tirar a primeira vida dele, porque, tipo assim, o que começa a complicar é a segunda vida. A segunda vida aí já é treta, mano. Mas, ó, a gente tá grudando. Lembrando, eu tô com o dano máximo, né, na fruta. Então, tipo assim, de dano a gente tá dando bastante dano. Mas, de vida, né, eu tô com a vida reduzida aí. Né, das outras vezes eu sempre fui com a vida menor. Da maior, quer dizer? Porque, tipo, eu acho que a gente tem 12k de vida. E, ó, ó, ele atualizou agora. Tá, eu vou começar a não ficar batendo. Vamos tomar um pouco mais de cuidado. Infelizmente, vai ter que ser esse joguinho aqui, rapaziada. Toma. Vai ter que ser isso aqui que eu vou ter que ficar fazendo, mano. Beleza. Nossa, nem acertei, cara. Hum, não pegou. Beleza. Nossa, eu tomei o... O ataque dele. Tá tranquilo. Deixa eu jogar a explosão lá. Mec. Ó, vamos ter que saber trabalhar. Tá, ele tá prestes pra soltar o ataque. Então, vamos ver se a gente desvia. Resetou. Beleza. Jogou a bola. Tá, ele atacou. Desviei. Lindamente. Agora a gente usa o F. O revólver aqui pra jogar lá. Não chegou. Chuta ele. Beleza, o chute pegou. Mec, mec. Ele vai me atacar. Hum, sabia que ele ia atacar, mano. Tá, vamos usar o revólver. Porque, tipo assim, o bom que o revólver... Ele afasta, né? Então, ele dá essa afastadinha. Nossa, joguei o chute na hora certa, mano. Cara, o que o Dahan tá fazendo ali, mano? Tipo, o Dahan é um amigo meu que eu tenho adicionado. E ele, tipo, simplesmente entrou. E ele tá me perseguindo alguns mundos que eu já vi. Ele tá só parado. Não sei se ele tá me observando. O que ele tá fazendo. Ele tá fazendo experimento social. Vamos lá. Tá, ó. Vamos esperar ele ver se ele usa o ataque. Usa o ataque. Hum, não deu tempo de esquivar. Nossa. Nossa, aqui foi molecagem, hein. Tá, só corre. Chuta. Beleza, o chute pegou. Isso é bom pra segurar um tempo. Joga ele pra longe. Vem aqui pra poder dar um dano. Ai, fiquei muito perto. Tá, não me deu muito dano. Tá de boa. Já afasta ele. Se ele ficar perto, mano, já vi que o negócio é jogar aqui o revólver de dedo. Nossa, beleza. Beleza, o chute pegou, o chute pegou. Tô safe ainda. 2 mil de vida. Eu tenho que tomar cuidado. Porque 2 mil de vida contra ele não é muita coisa, não. Então, ó. Já joga o chute. O bom é que o chute segura ele um tempinho ali, ó. Dá pra eu recuperar uns 400 de vida. Só no tempo do chute. Ó, o revólver já joga explosão também. Já joga ele um pouco mais pra longe. O bom é que eu posso manter esses dois ataques pra poder, tipo, ficar segurando ele lá longe e recuperar a minha vida, ó. E daí, tipo, não tem chance dele recuperar. Porque, mano, se você fica um tempo sem atacar ele, ele, tipo assim, conta que, tipo, você não atacou ele e aí volta pra primeira vida, tá ligado? Mesmo você achando que tá na segunda vida, não tá. Pera, cadê ele? Ah, tá aqui que susto. Achei que ele já tinha... É... Achei que ele, sem querer, sei lá, tinha bugado e... E entrado dentro da terra. Tá. Eu poderia até usar a raça V4 aqui. Mas eu não vou fazer isso porque eu vou derrotar ele. Ah, moleque! Tchau, beautiful! E olha só. Vim ver o que que era a fruta que tinha spawnado. E spawnou uma terremoto. Vou dropar aqui pro amigo. Cadê aqui, ó? Tá pra você, ó. Deixa terremoto ali com ele porque eu já não consigo comer mais. Então tá tudo certo. Bom, agora eu já vou chegar ali direto já na... Na... Na poderosa. E antes de qualquer coisa, a gente tem que aumentar um pouquinho o nosso status. Lá era... Nossa, eu tenho status pra caramba aqui. 1950? 1950? Então é 50? Aí já vai pra... Nossa senhora. Calma. Duzentos e vinte e cinco vezes três dá setecentos, é isso? Mano, eu acho que setecentos. Acho que setecentos. Já é básico... Nossa, eu quase coloquei no errado. Já é isso? Não, eu vou até fazer uma conta na calculadora. Tipo, eu sou bom de matemática, mas agora eu tô tão pistola que eu quero ver se tá correto. É... É, seiscentos e setenta e cinco. Coloquei um pouquinho a mais. Mas tudo bem, né? A gente releva os fatos aí. Então, já vamos chegar aqui, ó. Pigmon. Vamos lá. E nessa aqui eu já vou chambrar, mano. Essa daqui eu não vou dar sossego, não. Ela tem os ataques dela que é muito chato. Então eu já vou grudar. E eu vou ficar tentando, tipo, oprimir ela com todo o meu poder. Mano, ela consegue atacar, cara. Tá. É, não vai dar pra gente ficar utilizando... Na verdade, eu vou continuar clicando. Porque, tipo, qualquer distância aqui dentro desse local já deve acertar ela. Nossa, aí é... Aí é moio. Não, eu vou ter que tomar mais cuidado. Tá, me acertou. Beleza, acertou ela. Revolver de dedo. Hum, sabia que ela ia usar o ataque, mano. Tá, vamos tentar dar uma segurada. O ruim de enfrentar a Pigmon é que a gente, tipo, não consegue... É... Ai, não consegue manter uma distância dela. Vamos lá. E ela ataca mesmo no chão, mano. A Pigmon é vaso ruim, cara. Desviei. Eu não posso ficar parado. Vou ter que começar a utilizar minha sabedoria. Beleza, desviei. Bonitamente bonito. Aqui já segura. Já joga explosão. Mec. Tá. Chute. Nossa, já consegui recuperar uma boa quantidade de vida. Já diminuiu. Eu tô com 5... Ah, só foi falar, né, mano? Ô, a gente não pode abrir a boca. Dava conseguindo... Beleza, já cheguei no 5K de novo. Tá, errou o ataque em mim. Beleza, chute. Ah, ela acertou o ataque. Eu ia falar, nossa, se a gente conseguir chegar no 6K, seria muito god. Mas... Tá, beleza. Desviamos de novo. Vamos lá. Tá, tá tranquilo. Chama na dedonha. Chutão pra segurar ela um pouco. Beleza, quase 6K de vida. Ah, ela acertou o ataque, mano. Tá. Vamos arriscar um pouco aqui agora. Chutei. Ah, é bem na hora do chute. Caramba, velho. Caramba, velho. Meu Deus do céu, mano. Calma. Para de rodar. Chutei. Joguei. Calma. 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 Desviei. Boa. Ai, ai, levamos. Não, 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 não levou, não, não levou, não. Pera, pera. Não vou brincar, não vou brincar. E é meu. Ah, moleque! E assim, com a Leopardy, evoluindo a cada boss, nós derrotamos todos os bosses, um por um, de todos os mares, do Bloxfruits.